O jornalismo sempre fez parte da minha vida. São 43 anos de profissão, toda ela dedicada, na maior parte do tempo, à informação. Com essa velocidade da notícia, você não tem como ser uma pessoa alienada, você tem que estar bem informado. E vai ter correspondentes, repórteres e equipes, não apenas no Brasil, não apenas nas principais capitais, mas em todo o mundo para levar a melhor informação para o público do SBT. Mas eu tenho certeza, a gente vai fazer diferente do jeito que o público gosta. Eu sou o Cesar Filho, conectado com você, sintonizado com o mundo, agora no SBT Brasil.